Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas. Tô fazendo um vídeo rápido, mas claro e objetivo sobre essa moeda de 10 centavos do ano de 1967. Essa moeda aqui é de cuproníquel, tá? Essa outra aqui é 10 anos depois de 77, tá vendo? Mano, a cor vocês vão ver a diferença. Uma é de aço, essa aqui é de aço, de 77, essa aqui é de cuproníquel. Então essas moedas de 10 centavos do cruzeiro, tá? Foram cunhadas assim, 1967, aí pulou pra 1970, aí pulou pra 74, aí foi 75, 76, 77, 78, 79. Todos os anos a quantidade de tiragem dessas moedas ultrapassaram a barreira dos 100 milhões. Então não tem moeda rara em condições normais. A gente tem que trazer vídeos de moedas valiosas e tem que mostrar também as moedas que não são valiosas. Pra muita gente que tá começando o colecionismo agora, principalmente jovens, não conhece bem essas moedas. E acaba muita gente dizendo que a moeda é rara e vale não sei quanto e você acaba comprando adquirir uma moedinha dessa por um valor absurdo. E não é bem assim. O que eleva o valor dessas moedas quando existe algum defeito. Moedas com reverso invertido, reverso horizontal. Por exemplo, a de 1970 tem uma moeda espelhada, né? Então vou passar o catálogo aqui. Vocês ficam de olho na de 67 porque ela é mais antiga, é mais difícil de encontrar essa moeda de 1967. Que muitas se perderam na época. Que de 67 a 70. Aí de 70 já teve a quantidade de coisas muito alta. Quase 500 milhões. Aí de 67 foi 108 milhões. Então essa aqui é mais difícil de ser encontrada. Vou mostrar no catálogo rapidamente os valores de todas elas. Vou botar a página aberta na íntegra. Então tá aqui, tenta mostrar uma imagem só. Todas as moedas aqui, ó. De 67 a quantidade de tiragem. De 108 milhões. De 70 a 498. Aqui 114. 142. 129. 125. 225. A de 79. 100 milhões. A de 67 é de 79. Mas a de 67 é mais difícil de encontrar. E ela teve a reversa horizontal invertida. Aquele negócio que eu falei. Que eleva os valores da moeda. Horizontal pode chegar a 170. Invertido 270. Teve a espelhada de 1970. E a de 77 também teve a reversa invertida. 270 reais. Então tem muito mistério sobre essa moeda de 10 centavos. Segundo período do Cruzeiro. Não se esqueça do like, do joinha. Essas moedas assim flor de cunho são muito bonitas. Essas moedas de aço também. 74 ano. Então pessoal, finalizando o vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.